E aí galera, solta o Rolex, solta, boa pai, mais uma entrega do Rolex aí ó, dia 28 de Maio, sábado, Criar e Preservar, um alô pro meu amigo Niltinho aí, um alô pra galera do Tic Tic Venturosa, Tic Tic Brasil, galera do grupo da Baixada aí de Venturosa, abraço a todos aí ó, amigo Niltinho, pra você parceiro, mais um do Rolex aí ó, sábado dia 28 de Maio, Criar e Preservar, fui!